É a MAP produtora, ponte do funk oficial, então pega que é só novidade, vamos assim Olha os menor da fuga nas ruas da capital, viatura vem na bota sabe que vai passar mal O menino tá no toque, tocando é profissional, tira de giri perdida novinha, ainda chama no grau Comentou com as suas amigas, meu Deus que sensacional, Zé Povinho nos critica, no fundo pagando pau Não tá sabendo, vou te dizer, nós é o terror das fuga nas ruas de SP Canta aí, não tá sabendo, vou te dizer, nós é o terror das fuga nas ruas de SP Azevedo deu um salve, tá ligado? Então tem que respeitar Azevedo me falou, que a quebrada tá tranquila, perguntei pro mano má, ele disse a mesma fita Tiras na vida a garagem, bota elas pra correr, pra mostrar que nós é foda O terror de SP, entre becus e viela, isso é só uma estratégia Nós não somos GPS, mas conhecemos as favelas, nem querendo ser o pá Nem paga de bambambam, nós da fuga nos corcinha, na base e na rocam Em duas ou quatro roda, o bonde aqui desenrola Se tu não tá acreditando, então deixa que nós demonstra Vai, não tá sabendo, vou te dizer, nós é o terror das fuga nas ruas de SP Canta aí, não tá sabendo, vou te dizer, nós é o terror das fuga nas ruas de SP Vai, nós é o terror das fuga Nós é o terror das fuga, nós é o terror das fuga Mas aí, na minha quebrada, é só os menor, sabe por quê? Olha os menor da quebrada, rabi gritado que nada Capacete é que é luxo, é de nave do ano sem placa Vai, os leme já quer pegar, né? Mas eu vou ter que avisar, que os moleque é ruim E na sopa, pergota, pega a fita Entre becus e viela, senta a goela, deixa o B.O. no escadão Rabi, José, Dalma, de Miguel, é bancada, de mané, é vacilação A cobrança é cobrada, e safado não arruma nada Mas o certo é inferior, o errado só toma maçada O Jeminho ainda comenta, na sua lista começa a preencher uma nota de nave Sem cap, sem placa, vamos prender É isso que você pensa, né? Vai pensando que tá fácil, a adrenalina, mais habilidade Livro de pilotagem ao máximo, chama no grau, brau Se é povinho diz, é normal Se é normal, faz igual Pega uma, vem atrás, na marginal No corredor, nós toca o terror Escapamento cortando de giro Aceita em beat, rápido e veloz Os moleque é lixo E na quebrada, anda na moral Criança na rua, vai devagar Quem pegou tá consciente, sem medo Nunca vai se ralar Não me importa a moto E se os ossos, pra não se quebrar Vem cada fuga, é uma loucura Então deixa o Zé Povinho narrar Olha os menada quebrada Vai, rabi gritar do que nada É, capacete é que é luxo É de nave do ano Vai segurando O DM já quer pegar É, mas eu vou ter que avisar Que os moleque é ruim E nasceu pra pilotar Brevemente tá aí É só novidade Tamo junto, Mabiprodutora